Como saber o ritmo que você deve largar os seus 5KMs? Muitas vezes me pergunto, professor, treinei, treinei, vou competir, mas eu não sei qual é o ritmo que eu devo largar a minha prova em cima do que eu treinei. Eu vou te ensinar na prática como você pode montar a sua estratégia para você largar a sua prova com mais eficiência e ter um bom resultado. Então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você sempre receber o aviso dos vídeos, porque todos os dias eu estou largando um vídeo novo para você aplicar na prática na sua corrida. E já compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos para o nosso quadro. Só perdi minha caneta, achei aqui. Bora lá! Normalmente, quando você faz uma boa preparação, você vem seguindo um planejamento de treino e envia as regras se o seu treino estiver bem alinhado. Se você estiver com a sua resistência bem alinhada, o seu fôlego, a sua capacidade, a sua potência, a sua velocidade bem alinhada, é muito simples para você saber o ritmo que você vai largar a sua distância. Então, por exemplo, você quer correr uns 5 quilômetros e você não sabe qual é o ritmo que você vai largar. Você vai pegar a sua última sessão de treino longo. Treino longo. Normalmente, eu gosto de utilizar os mil metros. Ou seja, por exemplo, o aluno fez 5 vezes de mil metros a um ritmo de 4 minutos barra KM. Ele completou esse treino com 2 minutinhos de intervalo. Esse foi um treino que ele executou com eficiência e ele terminou aí, fez na casa de 4, 3 e 58 até 4 e 2. Então, ele completou esse treino mais ou menos nessa linha. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar entre 5 a 8 segundos desse ritmo. Ou seja, você vai largar a 4 e 8 por KM. Esse vai ser um ritmo de segurança para que você consiga ter uma boa performance. O que não pode acontecer é você fez, por exemplo, um treino de 5 vezes de mil metros, 6 vezes, 4 vezes, e você completou ali a 4. E lá no dia da sua prova, você vai largar a 3 e 50. Você não tem bala na agulha e nem a velocidade específica para correr abaixo desse ritmo. Se você fez com intervalo isso aqui, dificilmente você vai conseguir completar mais forte do que isso sem intervalo de descanso. Então, é muito simples. A corrida, além de você ter a performance, se tudo estiver alinhado, você vai terminar a sua prova na casa entre 4 e 4 a 4 e 5 por KM. Mesmo largando aí 4 e 8, 4 e 10, se você quiser até largar um pouquinho mais fraco, não tem problema. A tendência é que você corra mais ou menos nessa linha. E se você estiver ainda num dia muito esperado e as coisas acontecendo e você estiver bem, você pode até correr um pouquinho abaixo disso. Mas normalmente você vai pegar a estratégia do seu último treino longo e vai acrescentar aí entre 5 a 8 segundos para você largar a sua corrida e ir mantendo esse ritmo e progredindo durante os próximos quilômetros. Espero ter contribuído com mais essa super dica e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha com mais amigos essa super dica e eu te vejo no nosso próximo vídeo amanhã aqui. E aí